Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E antes da gente ir pro vídeo de hoje, vamos de arrume-se comigo, né? Vamos lavar esse cabelito e eu vou lavar com o quê? Hum? Salão lari, óbvio! Ó, qual que eu vou usar hoje? Meu liso hidrocauterização, ó, reposição de massa capilar para cabelos extremamente danificados e quimicamente tratados. Shampoo, condicionador e máscara de hidratação. Partiu o banho, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo da loja de Salon Line. Tem outros produtos maravilhosos também, tô sempre indicando pra vocês aqui e também tem pras cacheadas, tá? Entra lá, que vale a pena. Valeu, Salon Line! Partiu agora arrumar! Agora, depois do shampoo que eu limpei, reconstruí, hidratei, eu vou com o quê? Com essa máscara, né? Para selar os fios do cabelo e repor a massa capilar. Então, vambora, ó, eu pego, não enfio a mão. Aí, no caso, eu esqueci de trazer a colher, eu vou pegar aqui. Tá certo. Bom, eu passo a do metade dos fios pra baixo, fazendo assim, ó, massagindo. Agora é só aguardar de 5 a 10 minutos. Enquanto isso, a gente fica o quê? Cantando no chuveiro. Já, já eu volto pra mostrar meu cabelo. Tcharam! Outra pessoa! Soa! Olha! Outro cabelo, tava precisando. Bom, como eu já disse, o link de Salon Line tá aí na descrição do vídeo, tá? Vai lá e garante o seu produto incrível. Lembrando que o que eu usei foi o meu liso hidrocauterização, fechou? Bom, gente, partiu o vídeo. E o vídeo de hoje é comprei um hambúrguer mais barato e o mais caro do aplicativo. A gente já fez esse vídeo com uma pizza. Se você não assistiu, assista. E se vocês quiserem um 2 de pizza, eu tinha falado lá no vídeo, a gente faz também, tá? Agora a gente vai fazer de hambúrguer. Eu amo hambúrguer, amo, amo, amo. Eu estou aqui com o André, que estava comigo no da pizza. Especialista, tinha que voltar. Jurado. Embraga, que também sabe fazer um hambúrguer, sabe saborear um hambúrguer, né? Então eu trouxe os dois aqui pra estar nessa aventura comigo. Vamos começar? Bora. Antes, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu vou salvar a tona caminoloura, porque eu tenho uns 3 vídeos por dia. Meio dia, 4 horas e 7 e meia. E sábado e domingo? 1. Isso, gente. E se vocês quiserem mais vídeos desse, com outras coisas, mais barato, dessas mais caras do aplicativo, comenta o quê? Tem comida, tem sorvete, tem muita coisa. Tem bebida também, refrigerante mais caro. Mas aí, eu brinquei, já tem muita gente opinar sobre, é, tudo bom, açaí, açaí, né? Sobremesa. Mais complexo, enfim. Bom, vocês que mandam, fechou? Vamos começar então. Quem que quer emprestar o celular aí? Braga, vamos aqui. Vamos embora. A gente vai, qual o aplicativo que você tá? iFood. iFood, beleza. Vamos pro iFood. E você consegue, é, colocar, tipo assim, ordenar por preço? Conseguimos. Preço. Aí, ó, aqui, ó. Olha lá, ó. Por preço. Ah, aí já tá, o quê, como é que eu ia falar? Vejo aqui. Ver resultados embaixo. Ver resultado. Aí já vai do mais barato? É. O mais caro, geralmente, fica lá embaixo. Aqui, ó. 11,99. 11,99. Ah, a gente vai falar o seguinte. Isso é a taxa de entrega. Isso é a taxa de entrega. E como é que a gente sabe o valor do loja? Tem que clicar. É. Ah, aqui, ó. É o cifrão. Um cifrãozinho só. Chique. 9 reais. Temos aqui hambúrguer de 9 reais. 8,50. O que mais? Aqui já encareceu. 13, 9,90. 11,50. Tá. Lembrando, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mais top do mais barato. O que seria um X-tudo, né? Que tem tudo. E o mais top do mais caro. Que seria um X-tudo do caro. Justo? É o arco de anãozão, né? É. Então, beleza. Então, vamos pro... Esse de 9 reais aqui não é um X-tudo. Pão, burro de boi, tomate, alfacenino. Cadê o ovo? Cadê as coisas, né? Não tem queijo. Não, vambora. Vamos sair. Então, vamos pra outra. Vamos pra outra. Vamos olhar nessa. Um cifrãozinho só. 6 reais. Cachorro quente. Cabuloso. Cabuloso mesmo. Não me chamou a atenção. É igual a produção. O lanche de barra cabulosa. Bebida cabulosa. O queijo parmesão esquisito. Mas existe o X-tudo também. O nome X-tudo. E tá 9 reais. 9 reais. Mais barato. É. Mas olha que a carne dele, 50 gramas só. Desse aqui. Mas chama X-tudo. Tipo assim, pra ser 9 reais. É. Pra ser 9 reais, pô. Não tem que estar... Tem que estar 9 reais. Deixa eu ver. Ele tem pão, carne, ovo, bacon, milho, batata, queijo e apresuntado. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo real. Apresunto e queijo. É difícil. Alguns. Enfim, 9 reais. Vamos olhando mais. Vamos observar mais, né? Porque vai que a gente acha um... Mais barato. Ou então, com uma carne maior. Aqui, ó. Um cifrão ainda. 23, 17, 20. Não. Aqui tá tudo caro. Vamos pra outra. Ó, foi na mesma. Outra. Vamos ver esse. Um cifrão ainda. Um cifrão ainda. 10,50. 10,50. 17, 17, 17. 4 cifr... Ah, tá. Referindo. Não. Então, vamos lá pra outro. Lanchonete. Um cifrão. 16, 12, 25, 19, 18, 19... É, gente. Eu tô achando que o mais barato que a gente vai achar é o de 9 reais, viu? Que isso, velho? 9 reais. Aqui, ó. Uma promo... É, um cifrão de novo. Ué? 54? Ah, 3, não é? 3, não é? Ah... É, eu acho que sim. É. Vamos embora. Vamos olhar mais. Um cifrão. 14,50. Nem tem nome de x-tudo desses outros. Colossal é que é isso. É. Já tá... Acho que é... Artesanal. Um cifrão de novo, 19, 19... É, já tá indo pro lado artesanal barato. Não tá mais do podrão lá, porque lá, nome x-tudo que tá... X-tudo é sanduíche de pão. Cara, eu acho que foi fácil. E é o melhor, né, gente? Aquele que tem tudo, gente. É ovo, a catupirinha, batata, milho, presunto. Molho verde. Molho verde, molho verde. Molho verde, molho verde. Molho verde. Molho verde. Molho verde. Molho verde. Molho verde, molho verde, molho verde. Molho verde, molho verde, molho verde, molho verde, molho verde. Oi, gente, vamos falar com vocês uma coisa. Eu acho que a gente já achou. De nove. Foi o mais rápido possível, porque pizza, nossa cama, tem pão pro podrão. Você lembra? É porque pizza parece ser promoção duro, não sei o quê. Vamos esse, então, de nove? Vamos. Nove reais, então, vai ser o x-tudo, o mais barato. Agora vamos procurar o mais caro. Pro mais caro, a gente vai pesquisar burger, que aí já vai pra área mais dos artesanais e tudo mais, né? Então a gente também já filtrou aqui com preços. Aí vamos ver, nós tem um cifrão só, mas vamos dar uma olhada. Vinte e cinco, vinte e dois, cinquenta e dois. Ah, dois. Mas olha, que lindo. Bonito. É, não, mas enfim. Vem com refri e batata já não vale, porque é só um burro. É, porque aí vira cum, né? É. Vamos lá, vamos ver esse, um cifrão. Ah, vamos descer, né? Vamos descer, porque esses daqui que tá um, aqui ó, um ainda. Três. Três cifrão, já tá ali, né? Aqui ó, trinta centavos. Aqui, ela vai pro ler. Vinte e quatro, dezessete, vinte e dezenove, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, trinta e nove. Trinta e nove, noventa. Trinta e nove, noventa aqui, ó. Ah, não, mas vem com fritas, então não vale. Não, esse aqui tá até, entre aspas, ainda tá barato. Vamos ver outro. Vamos ver esse aqui, ó. Tem vinte e sete, vinte e nove, trinta e cinco, trinta e sete. Ah, não, combo bacon duplo. O que que é um combo? Vem com refri. Então não vale. O combo também, combo também, tudo combo. Olha aqui, ó, burgers. Dezenove, vinte e um, vinte e seis, vinte e oito. É o máximo. Tá, então não. Vambora. Esse aqui tá bonito. Três cifrão também. Três cifrão também. Eu gostei. Burgers. As fotos são bonitas. Trinta e quatro. Dois também. Ah, mas esse é dois. Ah, dois, é verdade. Vinte e dois, trinta e dois, vinte e nove, trinta e nove, combo. Até então a gente achou esse, não é isso? Trinta e um. Dois, né? Então, por enquanto é esse. Vamos procurar mais. Bora. Vamos procurar mais. Cadê? Ó, American Burger. Três estrelas também. Ó, três cifrão também. Vamos ver. Promoções, destaques, sanduíches. Vinte, vinte e oito, vinte e nove, trinta e cinco. Ó, trinta e cinco. Trinta e cinco tá ganhando. Já tá melhor, mas... Ah, ele vem com batata. É combo. Acompanha fritas. Ah, vinte e nove, vinte e nove, trinta e dois, vinte e nove, tá, trinta e cinco aqui, ó. Tem batata também. Tem batata também. Eu acho que lá todos tem, né? Então tá. Lá é padrão, eu acho. É, então, tipo, é, vamos ver esse. Três estrelas. Cadê? Burras. Sessenta? Ah, dois. Dois. Trinta e um. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis, gente. Tá ganhando. Trinta e seis, tá ganhando. Ah, não, mas tem mais refri. É, bem refri. Ah, é verdade, mas refri mini. Quarenta e três. Quarenta e quatro? Quarenta e quatro. Quarenta e seis. Achamos. Achamos. Quarenta e seis. Ah, que legal. Não dá pra pedir porque é em shopping e os shoppings estão fechados por causa da quarentena. Seria hotbag. Estão fechados, tá? Tá fechados. Devia ter lido que tava fechado, né, gente? Aqui, ó. Tudo isso aqui tá fechado, eu tô entrando. É porque eu fui em último, entendeu? Pra ir pros cinco cifrões. Enfim, vamos procurar. Depois de muito olhar aqui, gente, a gente até também olhou no madeiro, só que também tá fechado. A gente achou um aqui no Wanted. Ele tem quarenta e seis, só que esse aqui acompanha batata. Então vai ter que ser o de trinta e nove, que é o que não acompanha batata. Esse aqui, ó. Esse. Cara, ele tá bonitão. Gigante. Muito bonito. Estou ansiosa, vou antes fazer o pedido. E está feito. O mais caro do aplicativo, trinta e nove reais, versus o mais barato do aplicativo, nove reais. Trinta reais de diferença. No mundo. Trinta reais de diferença. Daria quanto, se eu ver? Três. Três. Quatro ambugueses. É, mas vamos ver. Vamos ver. Nós vamos avaliar tudo aqui. Tanto a apresentação, como o bem, quanto o gosto, tá? Então, quando chegar, a gente volta. E é isso. Já voltamos. Voltamos! Está cheirando, gente. Vocês não tem noção. Demorou um pouquinho. Está muito cheiroso isso aqui. Ó, vamos analisar aqui, desde lá de fora, desde fora, né? O x-tudo de nove reais. Ele veio assim, chique. Vem com uma bala aí dentro, viu? Olha lá. Não, vem bala? Deixa eu ver. Olha lá. Ó, já tá sobremesa. Vem um sanduíche. É, tá da hora. Dois ketchup, duas baionese e duas balas. Tá. Bacana. Esse aqui, o antes, veio numa caixinha. Nu. Que caixa bonita, viu? Chique, né? Olha que legal. Parece um, tipo, um monstro. Aí também veio ketchup e maionese. Duas, dois. Duas, dois. E agora é hora de ver os hambúrgueres. Aê, aê. Vamos lá, vamos lá. Pesado. Parece que tá pesado, sabe? Tá até tombado. Porque você tá... Tá tombado, ele tá tombado. Vamos fazer assim. Ó. Que isso, velho. Puts. Passos é foda, hein? Bem servido. Passos eu não gosto. Passos eu não gosto não, hein? Só que assim, a gente leu e podia ter tirado. A gente não tirou porque não quisemos. No que, não, foi. Quisemos, foi embora. Pesado. Deixa eu ver. Recheado. Olha aqui, ó. Isso aqui que é chique, gente. Quando você acaba de comer, você já não vê chique. Exato. Com a mão nova. Nossa. Nossa, a cara tá sensacional. Eu amo. Tá sensacional. Quando você pega essa gordura. Nossa, tem molho verde. Não veio. Não sei dentro. Vamos ver esse aqui. Vamos ver a cara desse. Até te abissoar bem, né? Que isso, velho. No. Que que... No. Tem que respeitar. Bonita a cara. Nossa. Que isso. Bonito. Gente, bonito demais. Absurdo. Bonito. Demais, demais, demais. E pesado também. Ó. Tá no mesmo nível do peso. Olha a grossura da carne. Olha. É. Mesmo peso. Tá parecendo de imagem quando você vai tirar da porta, sabe? Olha o amarelinho, tá bonitinho. Bom, hora de experimentar que tá me dando saliva na boca. Tá me dando água na boca real. Vamos experimentar e vamos dar nosso parecer aqui, nosso voto. Ó. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas ketchup eu acho que muda o gosto. Como a gente tá aqui para experimentar o... Amor. Tchau, ketchup. Apesar que eu amo ketchup. Eu vou olhar esse molho e ver tudo. Todos os molhos possíveis. Misturar. Bala também vai ficar pra próxima. É. Vamos com nossos amores. Vocês preferem começar pelo chistudo ou por aqui? Nossa. Quem quer dar o freveiro? Vai. Ai, gente, eu queria tirar as passas. Eu tô triste, mas tem que experimentar com tudo, então. Até porque as passas vai mudar. Bom? É assim, o hambúrguer, o chistudo, a gente aprendeu a comer com o Ricardo no vídeo do Mastercheque. É aqui embaixo. É de lado e aqui embaixo. Se não, é só um bom. Espetacular. Eu gostei demais. Gente, a carne com presunto, queijo, bacon. Tem uma outra carne. Tem outra carne de frango aqui, ó. Que isso, mano? Aqui é o hambúrguer completo. Olha, tem hambúrguer de boi e hambúrguer de frango. Presunto, queijo, ovo, bacon e tomate, alface. Vocês acham que não ia vir? Vem. Salada. Eles não devem colocar na imagem, porque, tipo, é meio que óbvio. É, e a passas deve ser parte da salada também. Passas deve ter sido, tipo assim... Brinde. Foi, brinde. Mano, eu acho que R$9 não paga nenhum hambúrguer. Não é possível. Surreal, né? Meu Deus do céu. Surreal, R$9 tá muito barato. E diga mais. Gostoso. Cara, é o fim de rolê, né? É aquele rolê que você... Mano, você acabou, você tá com muita fome, você comeu, salvou a sua vida. Sensacional. Braga, faz as ondas. Meu Deus do céu. Eu fico até com dó de morder ele. Ah, tá bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Acho que não dá pra ver a boca. Gente, esse gergelim preto em cima do pão foi um charme. Olha. Ah. Ai, ai, ai. Nossa, ele tá com muita cara de jurado, né? Experimentando. Tipo, mó pensativo. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho meu veredito. Já? Uhum. O que você tem antes desse? Muito bom. Tem um molhozinho especial que tem um sabor diferente dele. Tem um molhinho, eu reparei. Mais docinho. Acho que é um barbecue. Não, mas independente do barbecue. Ele tem um molho, tem um molho meio agridoce, assim. Muito bom. Porém, entretanto, todo dia. Antes do seu voto, tá? Ah, tá. Você deu seu. Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. Eu achei muito bom. Muito bom. Mas é questão do sabor. Ó. Bom. Sabores diferentes. Isso foi falado. Mas é. Sabores diferentes, mas também propostas diferentes. Diz tudo gourmet. Propostas diferentes. Se fosse vendado um pedacinho assim na boca, assim, você vê, eu saberia que é um peito. É, exatamente. Totalmente. Tem aquele gosto defumado, assim, né? Agora, antes do nosso voto, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de dedicação pra não perder o vídeo. Se perder a faça maratona, calma a música, estamos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Em sábado e domingo, um. E agora vamos... A votação. Braga. Seu voto. Gente, então, é o seguinte. Esse aqui é muito gostoso. A carne veio no ponto certo. O queijo derretido. Tudo certo. Bonitão, né? Tudo a gás, tudo a gás, tudo a gás, tudo a gás. A embalagem é absurda. Porém, pelo preço, o custo-benefício e o sabor desse aqui é igual propostas diferentes. Mas esse atendeu a proposta do artesanal completamente. Mas esse atendeu e superou minhas expectativas. Meu voto é nele. Boa justificativa. Boa. André, seu voto. Então, eu gostei dos dois, tá? Pra deixar claro. O artesanal é igual o negócio da pizza. Tem dia, tem lugar. Tem situação que você vai querer o artesanal. É. Mas em questão de sabor, meu voto é nesse aqui. Fechou. Na pizza, a pizza mais cara ganhou. Ganhou. Nesse, o hambúrguer mais barato ganhou. Dois votos. Mas falta o meu. Olha, eu sou apaixonada, eu sou apaixonada com o famoso podrão, né? Mas esse aqui, não sei. Hoje é tipo sushi pra vocês que gostam, talvez. Você tem a vontade de comer. E eu tava com muita vontade de comer esse. Porque eu acho que desde o início da quarentena eu não tinha comido um gourmet. Só aquele que a gente fez o Masterche. Porque fora isso, isso aqui eu faço sempre. Que eu frito o hambúrguer novo, me enfio no trem e como. Então esse aqui foi diferente. Veio o sabor novo pra mim, entendeu? Então eu voto o vai nele. Mas o mais barato ganhou essa batalha aqui. Ganhou. E eu quero mais vídeos desse. Então comentem aí o que vocês querem. Quem sabe a da pizza 2, né? Com outras. Igual a gente, porque a gente explicou lá. Era uma pizza de lugar já feito. É. Tipo aqui se a gente pegasse o McDonald's e um chistudo, né? Porque a Domino's já é uma franquia. Então se a gente pega uma pizza de pizzaria, a mais cara, ou a pizza mais barata. A gente pode fazer o 2 também. E é isso. Um beijo e tchau!